Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as queimadas da Amazônia. Salve, salve, eu sou o Tomás Giroto, esse aqui é meu companheiraço Mickey, uma jiboia da Amazônia, inclusive escolhida a dedo aqui pra esse vídeo. Bom, pra quem aí deve estar pensando que eu demorei pra me manifestar sobre o assunto, né, afinal a semana inteira aí, segunda-feira dessa semana, a tarde virou noite aqui em São Paulo, pelo menos, queria dizer que eu estava apenas me informando, não é mesmo? Tinha muita coisa, perdão o trocadilho, mas que estava nebulosa para mim, eu não entendia certas coisas, fui buscando informações pra poder entender e assim fazer um vídeo sobre, né? Então, pro desespero aí dos radicais de plantão, que me chamam de falso ambientalista, né, aquele pessoal que gosta de discurso do tipo, vamos acabar com a raça humana, né, eu tenho vergonha de ser humano, etc, aqueles papos que a gente sabe, né, só pra pegar a menininha. Mas estamos aí, então, vou falar pra vocês a minha opinião e um pouquinho de fatos também, que podem até ser um pouco dolorosos de ouvir, será que você vai aguentar até o fim? Pois é, brincadeiras à parte, vamos começar com a nuvem que encobriu, a nuvem de fumaça que teria encoberto a capital. E o sudeste também, né, vários lugares aí do Brasil, ficaram encobertos aí, o dia virou noite, o pessoal falou que era o fim do mundo, outros falaram que era o resultado aí do governo, e o que que eu fiquei encucado nessa história? Eu falei, meu, gente, queimada sempre existiu. Por que é que aconteceu isso justamente dessa vez, né? O que que precisou acontecer pra essa onda aí aparecer e encobrir São Paulo? Será que foi uma queimada mesmo? E eu fui pesquisando e fui descobrindo que essa onda aí, na verdade, ela foi mais provocada por queimadas na Bolívia e no Paraguai do que qualquer outra coisa, mas também tem a ver com o fenômeno do inverno. Uma coisa assim, o próprio site do INPE esclarece aí. Os próprios especialistas dizem que se fosse realmente uma fumaça vinda diretamente de uma queimada, precisaria ser uma queimada de dimensões, assim, absurdamente maiores pra aquilo ser realmente resultante. Enfim. Ah, eu já vi um monte de pessoa compartilhando, dizendo que era o fim, etc. E vamos aos fatos, pessoal. Realmente, os níveis de desmatamento aí, os dados pra queimadas, eles têm aumentado, sim, nesse ano. Mas por quê? Será que é porque o governo chegou lá e tá autorizando, tá dizendo que isso é legal, que é bacana? Não tem a ver tanto assim com influência de governo igual você tá pensando. Essas queimadas, elas sempre existiram aí no Mato Grosso. O pessoal, eu vi nas redes sociais, tem muito costume de queimar lixo, o que acaba aumentando, né, esses focos de incêndio, etc. Isso é crime, pessoal. Queimada e desmatamento em áreas próprias ditas de preservação é crime. Isso é crime. Continua sendo crime, sempre foi crime e é feito de forma ilegal. Porém, eu vou dar um exemplo que eu peguei aí de um vídeo do MBL que eu achei muito interessante e entendi melhor realmente, né, que esses dados de desmatamento e de queimadas, apesar de não terem sido eles que provocaram a nuvem aqui em São Paulo, eles estão, sim, aumentando. E a gente para pra pensar, é muito fácil de entender. Vamos pensar o seguinte, a questão da criminalidade. O novo governo assumiu, a criminalidade automaticamente teve algumas quedas, sem precisar mudar nada, sem precisar investir em equipamento, etc., nem nada. Por quê? Por conta da ideologia, por conta do que era dito, né? É uma questão de menos tolerância, a polícia vai ter mais respaldo pra agir, a criminalidade, como consequência, diminuiu também. E a questão ambiental? É fato que o nosso atual presidente Jair Bolsonaro, ele não sabe lidar com o meio ambiente com a cabeça que precisaria atual, né? A grande realidade é que nós nunca vimos o nosso presidente em público, assim, elogiando, falando alguma coisa, até com certo sentido, sobre o meio ambiente. Muitas vezes ele fala besteiras, e muitas vezes ele faz algumas piadas aí, que o pessoal já leva ao pé da letra, né? O negócio do cocô de assim, de anão, acha que ele tava falando sério, e aí vira tudo um debate fraco, raso, e nada a ver com o meio ambiente se resolve. Porém, fazendo analogia com a criminalidade, como os discursos dele não favorecem o meio ambiente, é natural, sim, que haja esse aumento por pura negligência de quem tá praticando os crimes. De achar, apesar de o governo não ter dito explicitamente isso, de achar que não pega nada, que pode continuar fazendo. Então, realmente, nós temos dados que indicam aumentos aí de desmatamento e de queimadas, se não me engano, principalmente, a partir desse ano. Ou seja, no governo Bolsonaro. Bom, se você assistiu o vídeo até aqui, não esqueça de deixar a sua curtida. Agora, por que que eu fiquei tão feliz em ter esperado pra formar e expor a minha opinião? Porque, como o próprio INPE mesmo disse, né? Não foi queimada na Amazônia, que foi causadora da nuvem aqui em São Paulo, do argumento, do grande argumento que sustentava aí as timelines, os stories de muita gente. Porém, como diz aqui na reportagem, isso serviu de alerta. Ou seja, no final das contas, o final acabou justificando os meios. Ou seja, agora tá todo mundo preocupado, tá todo mundo falando disso. E, consequentemente, todo mundo nas redes sociais, apesar de ser aquele famoso ambientalismo digital, ambientalismo de internet, que geralmente não funciona porra nenhuma. Como tá todo mundo engajado nisso, como chamou a atenção de muita gente, né? Seja pela parte política, porque infelizmente ainda tem muita gente que tá naquela questão, né? De quanto pior, melhor. Torcendo pra tudo dar errado, porque não é o governo que ela queria. Mas, nesse caso, tá sendo um alerta. Tá sendo um alerta pra todo mundo. Pessoas que não entendem nada, que não sabem nada de meio ambiente, que não se interessavam nada de meio ambiente, estão indo atrás, estão buscando informações, estão preocupados com isso, né? É muito bom saber disso. Eu não imaginava, realmente, que o brasileiro ia ter aí uma reação tão, digamos assim, de autodefesa com o próprio meio ambiente. Até porque vamos ser bem convenientes, né? As ações do dia a dia dessas pessoas, muitas vezes, elas não são condizentes com preocupadas com o meio ambiente, né? Tem gente que tá muito preocupada com o meio ambiente, come carne todo dia. Tem gente que é muito preocupada com o meio ambiente, fuma cigarro, joga bituca no chão, joga o lixo da bale. Aí, só é conveniente quando é pra falar mal de algum político. Mas, de qualquer forma, pra mim não interessa. Pra mim, o que interessa é que o recado está sendo dado. E mostra também que você aí, que está me assistindo, tem certo poder, sim, para a mudança. Eu vou ser bem sincero. Eu acredito que nesse governo agora, muito mais do que nos últimos 12, 13 anos aí, porque o governo, ele está sendo muito transparente, até, de certa forma, nas redes sociais. Você pode acompanhar, por exemplo, o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, e pode até nos comentários fazer, tirar alguma dúvida, fazer algum questionamento pra ele. Às vezes o cara responde. Você já viu isso acontecer antes? Pra mim isso é maravilhoso, cara, a gente ter esse tipo de contato. E também, a gente tá se mobilizando por uma questão aí que é muito delicada, compromete muito a fauna e a flora do nosso país. Então é muito bom que esse debate esteja sendo levado adiante. Mas peço sempre, né, pra gente não ir tanto com a emoção, pra acabar se embasando sempre em fatos, e não em boatos, que é o que mais tem por aí. Ainda mais essa questão que envolve política tão polêmica, não é mesmo? Tô aqui com o Mickey, que é uma espécie simbólica da Amazônia aqui, de boy arco-íris da Amazônia, como uma cobra que é valorizada por todo mundo, por sua beleza, né? Esses animais são lentos, da mesma forma que preguiças, da mesma forma que tamanduás, da mesma forma que insetos, pequenos répteis, ou até ninhos, né, aves, ninhos, filhotes, todos esses animais, com certeza, eles não têm chance nenhuma de escapar de uma queimada. E a gente sabe que cada ser tem o seu papel fundamental na floresta, que reflete, inclusive, em nós. Então eu vou acabar esse vídeo deixando aqui essa reflexão aí que eu tava me informando sobre o assunto, acabei me deparando com ela, e é muito interessante, tá na nossa cara, a gente não enxerga. Se nós não cuidarmos da natureza, a natureza não tá nem aí, derruba a árvore ali, beleza, acaba com tudo, o planeta vai continuar. Só que nós precisamos daquilo. Ao estarmos destruindo aquela natureza, nós não estamos acabando com o planeta, nós estamos acabando com a nossa chance de sobreviver no planeta. Porque, como eu disse, o planeta, ele tá aí há milhões e milhões de anos, ele tem o seu ciclo natural, nós somos apenas alguns passageiros. Agora, resta saber se nós vamos conseguir estender a nossa existência no planeta, ou se nós vamos ser condenados aí pela nossa própria ganância, pela nossa própria vontade inescrupulosa de estar sempre crescendo e falta de planejamento, enfim. Cuidar da natureza não é cuidar da natureza. É, antes de tudo, cuidar de nós mesmos. Muito feliz de que, pelo menos agora, tá todo mundo aí preocupado com a nossa Amazônia. Finalmente, né? Finalmente. Não entendi por que que nesses anos todos aí ninguém falou nada, né? Mas tudo bem. O importante é que agora tá todo mundo aí de olho, cobrando os governantes e com muita esperança de que realmente a gente seja ouvido, haja mudanças. Agora, Richard Rasmussen, um grande abraço pro meu amigo. Ele é o embaixador do ecoturismo no Brasil, promovendo aí uma atividade sustentável, uma atividade que promove ainda a conservação, ao mesmo tempo gera economia, gera dignidade, por exemplo, pra povos indígenas trabalharem com isso e preservarem as suas áreas, o seu patrimônio natural, que isso é muito importante. A gente não pode nunca esquecer. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, não perca nenhum outro. Tem vídeo de opinião, tem vídeo só sobre animal. Tem até humor no meu canal. Pois é. Inscreva-se aí pra não perder nada. Tá certo? Eu sou o Tomás Giroto. Esse aqui é o Miquelizão. E um salve a você e a todos os novos preocupados com o meu ambiente. Tô muito feliz. Espero que continue assim, hein? Não vale depois que acabar esse furdunço, esse auê aí. Não vale depois parar de cobrar as autoridades. A gente tem que continuar porque esse é o nosso dever como cidadão. Vamos! Até o próximo vídeo! Mostrar um bichinho na frente das câmeras é lindo, maravilhoso, não é mesmo? Só que parece que ainda falta alguma coisa. Mas agora chegou o momento da natureza ganhar uma voz. A partir de agora, o bicho vai pegar. 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 A partir de agora, o bicho vai pegar.